Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela não faz isso sem alarde. Ao contrário, ela explode de uma majestosa forma no que chamamos de supernova. E este é um dos eventos mais energéticos que conhecemos. Em seu brilho máximo, uma supernova poderosa pode ser tão luminosa quanto uma galáxia inteira. Essa luminosidade não dura muito, pois a energia é gasta em um curto espaço de tempo. Talvez durando apenas alguns dias no máximo. Em uma escala de tempo astronômica, isso é apenas um batimento cardíaco. Então, com que frequência ocorrem as supernovas? Certamente nunca foi mencionado na mídia recentemente, certo? Bem, vamos esperar juntos que a próxima supernova ocorra em algum lugar do universo. Comece o relógio agora e pare. Apenas um segundo. Como você pode ver, as supernovas são muito comuns, mas não são tão fáceis de se detectar. Por um lado, elas têm que ocorrer em algum lugar do universo observável e estar perto o suficiente para que possamos observá-las. Mas, no espaço de tempo astronomicamente curto em que os humanos foram capazes de observar outras galáxias, vimos dezenas de supernovas diretamente. Esta imagem da galáxia NGC 4526, capturada pelo Hubble em 1994, mostra uma supernova nos arredores durante o seu brilho máximo. Surpreendentemente, é tão brilhante que, nesta imagem, parece ser uma estrela da nossa própria galáxia. Mas, estar em outra galáxia significa que, mesmo sendo tão brilhante, apenas telescópios fortes foram capazes de observá-la. Mas, e quanto aos eventos de supernova visíveis a olho nu, com que frequência esses eventos ocorrem e como seriam? Bem, isso depende da distância para nós. O evento de supernova mais recente a olho nu foi o SN1987A, uma supernova que ocorreu na Grande Nuvem de Magalhães em 1987. Esta é a única supernova observada de perto em nosso grupo local de galáxias, já que a Grande Nuvem de Magalhães é uma galáxia satélite de nossa Via Láctea, a apenas 160 mil anos-luz de distância. No brilho máximo desta supernova, atingiu uma magnitude aparente de 3, o que significa que, embora fosse visível a olho nu, teria apenas aparecido como uma outra estrela no céu noturno. No entanto, este evento foi de particular interesse para os cientistas, pois eles haviam mapeado a Grande Nuvem de Magalhães, o que significa que eles poderiam localizar a estrela exata que explodiu e comparar as imagens de antes e depois do evento. E as fotos posteriores são espetaculares. Estes são os restos da estrela. Este anel em torno dele é material estelar ejetado pela estrela 20 mil anos antes da explosão e, conforme a onda de choque da supernova se expande, você pode vê-la impactar o anel, iluminando-o por ionização. Mas, com uma magnitude aparente de 3, não é muito impressionante para aqueles de nós que querem olhar para cima e ver algo fantástico no céu noturno. A supernova anterior visível a olho nu ocorreu em 1604, conhecida como Supernova de Kepler. Ocorrendo a apenas 20 mil anos-luz de distância, tinha uma magnitude aparente de menos 2.5, muito mais brilhante do que qualquer outra estrela no céu noturno e até mesmo visível durante o dia. Esse brilho durou algumas semanas. Podemos agora observar os remanescentes dessa supernova usando telescópios modernos. Mas, talvez, a supernova mais brilhante da história registrada tenha sido em 1006, com uma magnitude aparente de menos 7.5, o que significa que era 16 vezes mais brilhante que Vênus, claramente visível durante o dia. Graças aos registros históricos dos primeiros astrônomos, podemos localizar o remanescente dessa supernova também. Mas mesmo SN 1006, a supernova mais brilhante já registrada, ainda estava a 7.500 anos-luz de distância. Existem estrelas ainda mais próximas de nós que podem enromper em uma supernova em breve? E, se sim, como seria? Acontece que 12 estrelas estão se aproximando do final de suas vidas e que enromperiam em uma supernova a menos de 3.000 anos-luz de distância de nós. Esta é a lista delas. Uma delas, uma das estrelas mais famosas em nosso céu noturno, é Betelgeuse. Encontrada no ombro da constelação de Órion, esta estrela tem uma cor distintamente avermelhada. Isso ocorre porque é uma supergigante vermelha que está realmente perto do fim de sua vida. Não sabemos ao certo quando ocorrerá qualquer supernova, pois não observamos nenhuma perto o suficiente para procurar sinais indicadores. Mas espera-se que Betelgeuse possa se tornar uma supernova a qualquer momento, na verdade, embora também possa levar dezenas de milhares de anos. Está apenas algumas centenas de anos-luz de distância de nós e estima-se que pareceria mais brilhante do que a lua cheia quando finalmente explodisse em uma supernova. Mas não se preocupe, mesmo a essa distância, espera-se que nenhum dano real ameaçaria a vida na Terra. Uma supernova teria que ocorrer dentro de 50 anos-luz de nós para que qualquer dano nos aconteça, e simplesmente não vemos nenhum candidato elegível para isso agora. Porém, deve-se notar que um certo tipo de supernovas também pode ocorrer com as anãs brancas. Se uma grande quantidade de massa for alimentada nessas estrelas minúsculas e densas por outras estrelas próximas, e isso poderia desencadear uma supernova. Por causa de sua natureza pequena e obscura, não temos um bom entendimento de quantas delas existem por aí. Acredita-se que pode haver algumas centenas delas dentro de 50 anos-luz de nós que não conhecemos. Parece que já estamos atrasados para uma supernova em algum lugar de nossa galáxia. Acredita-se que as supernovas ocorram a cada 50 anos, em média, na Via Láctea, mas ainda não vimos nenhuma com telescópios modernos. E você pode ter certeza de que, quando finalmente acontecer, tudo sobre isso será observado nos próximos anos. Então é isso. Quando podemos esperar pela próxima supernova? Muito obrigado por assistir. Eu estava aguardando esse vídeo para celebrar um momento muito especial. Chegamos à marca de mil inscritos no Astrum Brasil. Quero agradecer de coração a cada um que assistiu, comentou, compartilhou e apoiou esse trabalho até agora. É um imenso prazer trazer esse conteúdo para o Brasil. E eu não seria capaz de fazer isso sem a ajuda de todos vocês. Quero agradecer aos apoiadores do Astrum Brasil que ajudam muito todo mês com suas contribuições e também agradecer especialmente meu querido amigo Antônio Salas Martínez, que tem sido um amigo mais que especial, especialmente em horas difíceis. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.